Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Grimis.io Mano, que é um jogo .io recém-lançado, acabou de lançar, eu não joguei nenhuma vez ainda Então eu vou jogar a primeira vez com vocês e testar o jogo com vocês no vídeo, beleza? Pelo jeito é um jogo de Battle Royale que você precisa sobreviver e enfrentar outras bolotas que tentam te eliminar Vamos lá, bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Selecione a skin, mano eu gostei dessa daqui ó, tem várias skins madeironas, vou começar com essa E depois, com essa daqui, e depois eu testo as outras, foi lá, olha isso, que isso? Beleza Que eu sou uma bolota alfinete? Se eu apertar o botão... Ah mãe, que que é isso velho? Que rápido Bora voltar bem, eu leminei, você pode apertar o botão esquerdo do mouse, e dou um dash Ah, cara, é aquele tipo de jogo que eu preciso furar os inimigos Eliminar os inimigos E quando eu elimino os inimigos eu vou ficando maior Por que geralmente os jogos assim, quando você elimina os inimigos e pega a massa deles, você vai ficando maior Vamos ver, ó Tempo vivo, 26 segundos 823 pontos e 3 kills Ai, elimina, cuidado E o jogo é online, cara O joguinho é online, então tem outros players jogando Não é boot Então é mais difícil Eu já eliminei isso daqui, boa demais Cara, eu acho que tá aumentando sim O meu alfinetão tá aumentando Cara, que saudade de jogos.io raiz Isso daqui é um jogo.io raiz, cara É praticamente um agário de alfinetes Será que são balões, cara? Porque Todo mundo é balão E os balão precisam se furar Double kill Quase morri, já vou atrás desse daqui e elimino Já vou atrás desse daqui e elimino Tá fácil, double kill, triple kill Elevei no triple kill, mano Mas consegui meu novo recorde De 2296 pontos E 12 kills Bora mudar a skin Eu quero ir com essa daqui Olha que massa Olha lá, cara Já vem aqui, ó Já vem aqui Já vem aqui Triple kill Ih, precisava ter aparecido mais um pra dar quadra kill Mano, vou tentar dar quadra kill Kill Double kill Triple kill Quadra, vai Quadra kill Não, mano Agora que eu ia dar quadra kill Não deu tempo Ah, então Eu preciso pegar essa massinha aqui Pra ter força Pra dar o dash Ó, kill Double kill Nossa, tem que ser rápido Tem que ser muito rápido Pra contar os pentakill, cara Kill Já não deu E eu não vou sair daqui Sem dar o quadra kill Quadra e quinta kill, né Penta kill, né Double kill Fugiu demais Tem que ser muito rápido, cara Double kill Triple kill Quadra não Vou no quadra kill de novo Eu morri, cara E bati meu recorde novamente E fiz 16 kills Vou com o bravão O angry Foi lá Kill Double kill Mano, esse meu objetivo de dar pentakill Tá me matando, velho Tá me matando Eu não consigo Olha isso, cara Por pouco Quando que eu fiz double kill Nem vi Só sei que agora Eu tô com a bolatinha Ou com a bexiga brava, cara Será que é com ela Que eu vou conseguir dar o pentakill? Mas eu preciso muito Dar o pentakill Kill Double kill Tô indo muito rápido Calma aí Eu não desisto, cara Vamos com calma Kill Cuidado Ah, ele eliminou Double kill Ah, não tinha mais perto Triple kill deu certo Não deu pentakill Double kill Triple kill Epic kill Não é nem quadra kill Não, fiz epic kill E galera, se você quer jogar esse joguinho maneirão Ele tá disponível pra computador Eu tô jogando no computador Eu não sei se tem pra celular Provavelmente tem sim Se tiver pra celular Eu vou deixar o link pra vocês baixarem no teu celular Na descrição, beleza? Provavelmente tem sim de celular Cuidado Elimina esse daqui Ó, o primeiro lugar tem 5.400 pontos O meu objetivo agora vai ser chegar em primeiro lugar É que eu tô indo igual um louco, cara E igual um louco a gente não vive muito tempo, né? Igual um louco a gente não sobrevive muito tempo, cara Ó, décimo primeiro lugar 1.800 pontos Ai, eu fiz epic kill, mano Caraca, eu me empolgo, cara Eu me empolgo demais Eu não me aguento Que isso, velho Eu... Ó, bateu em primeiro lugar Boa demais, cara Eu acho que era o primeiro lugar Tinha uma coroinha Lá, quadra kill Mais um patapeta kill Deu Insane kill, vai Vai Dá insane kill Não deu tempo, mano Tá, double kill Triple kill Morri Mano Fiz pentakill Boa demais Deixa eu mudar de skin Vamos com a troll Foi lá Triple kill Ó o primeiro lugar Já eliminei ele Primeiro lugar Não tem Parei comigo, cara Já elimino já Rapidão Triple kill Quadra kill Quinta kill Sexta, sexta Sexta kill Sétima kill Sétima Nem sem falar, velho Tá bom, cara Vamos mudar de skin Vamos com essa skin Doidona aqui E agora é hora De a gente chegar em primeiro lugar Agora é hora De chegar em primeiro lugar O negócio agora É chegar em primeiro lugar Difícil, cara Difícil, difícil, difícil Será que eu não vou dar conta De chegar em primeiro lugar, cara? Será que eu não vou dar conta De chegar em primeiro lugar? Olha lá Os caras vêm igual uns loucos Não dá nem pra ver O que importa pra gente ganhar pontos Não é o tanto de que a gente elimina, cara E sim o tanto de massa Que a gente Calma, fiquei sem Sem velocidade aqui Eliminei o primeiro lugar Eliminei o outro primeiro lugar Eliminei outro Tô eliminando tudo no primeiro lugar, cara Ó, mil Eu nem sei qual foi o meu recorde Tô com quase dois mil pontos Agora eu tô concentrado O problema é que aparece gente correndo Desse jeito E você não enxerga Quando você vê, você morreu Dois mil pontos Dois mil e duzentos pontos Quase morri por muito pouco Tô em décimo lugar Entrei no ranking Pelo menos no ranking eu entrei Sai fora, cara Sai fora Não, mano Caraca, velho Caraca, olha o tanto de gente Sai fora, mano Que loucura que é esse jogo, galera Não se esqueça Eu vou deixar o link na descrição Pra vocês jogarem esse joguinho Madeirão aqui Grimies.io Ah, tô ficando bom Tô ficando bom nesse jogo Ninguém me segura Ah lá, me seguraram Mas o que é isso, cara? Galera, é o seguinte Usem a tag AB Toda vez que eu jogo Eu coloco AB A boot E quem faz isso Irá automaticamente Do clã AB E cara Quem é AB Não elimina AB Então você tá jogando Você vê um cara com AB no nome Ele não vai te matar E você não vai matar ele Se você matar ele Você é banido dos ABs, cara A gente tem um grupo no Discord Vai colocar teu nome lá E você não vai ser mais AB Então usem a tag AB Mas não eliminem os outros AB Só se você não tiver como Se for aquele jogo Que não tem como Você precisa eliminar seu inimigo Aí você elimina Nesses aqui dá Nesses aqui você não precisa Eliminar teu inimigo Ah lá, ó Um louco quer me eliminar aqui Mas já elimina ele, né? Eliminou meu amiguinho E eu já elimino ele Uma Que joguinho difícil, cara Loucura, loucura Cara, eu gosto de joguinho assim O tempo todo Você tá desviando Quase morrendo Tentando eliminar E esses são os melhores jogos E os jogos Que você encontra aqui nesse canal Então se você é novo aqui no canal Se inscreva aí E deixa o likezão Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra Secreta Comente aqui embaixo Nos comentários Joguinho Loucão Joguinho Loucão Porque pensa num joguinho Loucão, cara Você toda hora Tá morrendo Tá eliminando Então Comente aqui embaixo Nos comentários Joguinho Loucão Beleza? Bora continuar aí Com o nosso joguinho Loucão Pra tentar ficar em primeiro lugar Caraca Que difícil, velho Vou até mudar de skin Ó, eliminei o primeiro lugar Dupou um monte de massa O que se eu ficar na borda aqui, cara? Eu não sei qual que é o melhor lugar Será que se eu ficar aqui na borda Eu fico mais safe, cara? Eu acho que sim Eu acho que sim, cara Vamos lá Vamos seguindo Só que aqui também Eu não elimino ninguém, né? Bem difícil, cara Vamos lá Se eu tô eliminando o cara Que não tem nada De ponto, velho Vamos lá Tô ficando bom no jogo Já descobri que ficar aqui na bordinha Pelo jeito é o melhor lugar Décimo quarto lugar Morri Ai, que difícil, velho Como que eu consigo Sobreviver nesse jogo, mano? Negócio é sair igual um louco, mano Loucão, loucão, cara Que isso, mano? Mano, jogar bem Eu acho que eu tô jogando O problema tá sendo Sobreviver, cara Que isso? Você tá jogando do nada Vem um cara Um cara Nem gigantesco é, né? Um cara Correndo e me elimina Isso que me lasca, né? Mas pelo menos no ranking Eu entrei Agora chegar em primeiro lugar Que tá sendo quase impossível, né? Ah lá Ah, mas que que é isso, velho? Última vez Vamos jogar igual um loucão Igual loucão, igual loucão Igual loucão, igual loucão Ah! Quinta Que lá Ih, é loucura, hein, mano? Ah, não esqueça Deixa o like E se inscreva no canal Se você gosta de joguinhos.io Aqui é o canal de joguinhos.io Galera, seguinte Qual foi o meu recorde? 2.830 pontos 16 kills Tá bom demais, cara Pra um joguinho novo Que eu tô aprendendo a jogar agora Tá bom demais Olha o recorde dos caras, velho 20 mil pontos Como o cara consegue 20 mil pontos Eu nem entrei no ranking, né? Mas galera, é o seguinte Se você gostou desse vídeo Deixe muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau!